Muitos colegas, internautas, seus visitantes, empresa que é local, muito obrigado pela presença de todos. E eu gostaria só que os senhores entendessem, e estão entendendo, a preocupação dos vereadores na noite de hoje. É triste para nós, vereadores, quando se abre uma CPI, quando vai ter que se apurar, que os jovens, os estudantes, os comerciantes, estão preocupados com a nossa cidade. E aquilo que eu falo toda semana aqui na tribuna, é a falta do diálogo. É falta de vir aqui, sentar com os vereadores, ouvir os vereadores, e não jogar alguns secretários contra vereadores, alguns da população contra vereadores. Então, tem que parar com isso. Que os jovens, os estudantes, qualquer um comerciante, ele quer saber de um progresso, que o nosso município se desenvolva. Porque quando a gente vai em São Lourenço da Serra, a gente vê ou a Miracatu, ou o Embu, a gente vê os municípios crescendo. Então, eu sempre falo, o bom diálogo é o melhor resultado de uma administração. Quando, ontem, eu recebi aqui o diretor do hospital, preocupado com o que vem acontecendo. E quem tem a perder são os senhores, é a população. É aí que eu falo da falta de sincronia, da falta do diálogo. Sentam os vereadores. O bom político é aquele que sabe receber uma crítica. O bom político é aquele que sabe ouvir, é aquele que sabe analisar. Até quando nós vamos ficar nesse revogismo? Até quando? Até o final da administração? Isso que nos entristece. Então, quando eu uso a tribuna, quando eu fico aqui, que eu ouço os vereadores, quando eu vejo uma vereadora, eu vejo os vereadores. Ir de São Paulo, buscando recursos à população, por mais simples que seja. Mas é de interesse social, é de interesse da comunidade. Porque quando a gente fala que cada vereador, porque eu passei por situações diversas, em gestões passadas, quando eu fui vice-prefeito, e não desfazendo, porque não só aqui para criticar a Câmara passada, a vereadora foi vereadora na minha gestão, quando ela trouxe o pátio para cá, trouxe empregos, eu via outros vereadores, em braço cruzado, não estava preocupado. Quando eu vejo aqui vereadores buscando recursos, cada vereador aqui trouxe seu benefício para essa cidade. E talvez muitos lá de cima, tem medo de divulgar. Então os vereadores aqui, estão trabalhando. Se fala do rumo compactador, qual foi o deputado que trouxe? Saiu daqui de dentro. Quando a reforma dos caminhões, das máquinas, que estão no meio ambiente hoje, pegando o lixo dos senhores, saíram de deputado, desta casa do deputado Samuel Moreira, a pedido dos vereadores aqui. Então nós estamos trabalhando. Nós estamos fazendo a nossa obrigação. Nós estamos fazendo menos, nem mais. Estamos cumprindo a nossa obrigação. Que o senhor desconfiar em nós. Então nos entristece. Quando a gente vê um porte em um hospital, ontem recebi a presença aqui do Pedro, o Ângelo, da doutora Ipilane, do doutor Paulo. E eu estou preocupado, sim. Porque nós trouxemos grandes médicos para cá. E hoje esteve uma pessoa aqui, nesta casa aqui, que tem um tumor na cabeça. Olha a gravidade. Vai parar o tratamento de uma pessoa. Vai ter que depender do HGIS. Então eu falo, disse ontem, ao secretário, ao chefe de gabinete, prontamente, esteve nesta casa aqui, a preocupação desses vereadores. Eu falo em nome dos nove vereadores. Mandar mais de dez ou quinze ou vinte funcionários embora. Olha só ontem, vieram seis a esta casa aqui. Por que você não conversou antes? Vamos tentar buscar outro recurso? Vamos deixar que a empresa continue trabalhando? Que ela vinha fazendo um trabalho dentro da saúde? Bom, já se recebia menos reclamações, mas se cortaram e dansem a população. E não é isso que a gente quer. E não é isso que a gente espera. Ontem discutimos aqui um grande problema que nós temos aqui dentro da Sabesp. Semana passada, eu recebi aqui o seu Reginaldo aqui, que trabalha aqui na Sabesp, aqui o encarregado geral da Sabesp. Ele veio me trazer um documento aqui na minha sala. E essa foi a minha grande preocupação, que o contrato está vencido e não se renova o contrato com a Sabesp. Estamos perdendo recursos. Então, se não é para renovar, que corte de vez. Mas que já tenha uma empresa que venha socorrer. do que a semana passada e eu cortar a água dos munícipes de Juguetiba. Olha a gravidade que o município está tendo. Então, por que que não se senta com os vereadores, com o nosso jurídico, com o jurídico da Prefeitura? Existe contrato para se colocar cláusulas. Cláusulas com multa. A Sabesp vai ter que cumprir, sim, aquilo que está... Agora, eu pergunto aos senhores, que empresa que nós vamos trazer aqui para substituir a Sabesp? Juguetiba não comporta. Juguetiba comporta somente a Sabesp. Pode criticar, mas que traga. Sábado, eu estive em São Bernardo do Campo. que a maioria conhece. E aconteceu idêntico à Juguetiba. E hoje, quem opera em São Bernardo é a Sabesp. Então, o contrato são feitos, já que é para 30 anos, acho até muito longo, mas que se coloquem cláusulas. Por isso mesmo, seus vereadores, que existe o departamento jurídico. Então, é numa mesa que se vê. Agora, enquanto isso, estão deixando de ganhar recursos. Quantos locais, quantos lugares? Temos aqui o 70, com problema de água. Barnabés, com problema seríssimo de água. Tem moradores aqui do distrito do Barnabés. e uma das prioridades da Sabesp seria, já imediatamente, atender o Barnabé. Mas se põe no papel. O que não pode é se deixar na gaveta. Então, eu sempre digo, a prefeita tem bons assessores? Tem. mas ela tem pessoas que não querem o bem da cidade e que não querem ajudar a administração. Eu não gosto muito de criticar. Porque a gente sempre confia nas pessoas. Quando eu vejo um campeonato municipal não acontecer no nosso município, é o único lazer que os esportistas têm no município. É o único. Ou é esquiju, ou é futebol, que a maioria gosta de fazer o futebol, quem gosta... Cadê a coordenação? E todos os projetos que vieram aqui do esporte foram aprovados. Mas se prefere montar uma firma de segurança ao que se gastaram 24 mil reais se é que já pagaram e deixa de se fazer um campeonato municipal. Então, o povo fica de lado. Então, é isso que nos entristece e não é isso que nós queríamos estar usando aqui hoje o microfone para ficar criticando ou para estar falando. Mas nós temos que falar porque a população nos cobra. A população vem aqui. A maioria dos senhores que poderiam estar em casa assistindo uma televisão estão aqui preocupados com a cidade. Como vejo jovens aqui hoje e é de grande importância que eles compareçam que são formadores de opinião e está certo. Tem que vir aqui para que fale para os seus amigos o que está acontecendo no município. Falta diálogo. Quando eu sempre falo que a prefeita é trabalhadora, ela é ela é uma mulher aguerrida, ela vai à luta, só que quando chegam os recursos no nosso município, acontece que a proteção é em cima. Aí, acontece o que está acontecendo na nossa sala parecida, na Jogodinho Soares no Banco da Bessa, que a empresa, os vereadores que usaram aqui, eles não compareceram, mas vão comparecer aqui sim. Vocês podem estar tranquilos e se não comparecer na segunda intimação, eles vão vir coercitivamente para cá. Via judicial. Vai explicar a população, vai explicar os vereadores, porque nós temos uma satisfação a dar aos senhores. Então, eles não vão ter o descaso com essa Câmara, porque essa Câmara representa a população de Juptima. Enquanto eu for presidente, eles vão ter que respeitar esta Casa. Porque se essa Casa respeita a população, eles vão ter que nos respeitar, sim. Então, se a firma está pensando que nós esquecemos, não esquecemos não. Vão ter que vir esclarecer o que está acontecendo, porque uma obra de 150, uma obra de 200 mil reais, para aquilo que está sendo feito...